A Prefeitura de Kochi, com vista para o Pacífico, é um refúgio rural entre mar e montanha, de encantos rústicos. Na paisagem urbana encontramos cidades pacatas, o castelo, antigas fábricas de sake e mercados bem preservados. O Cabo Ashizuri é um ponto de encontro para surfistas, uma vez que nesta zona da costa apundam as ondas gigantes. Já o cristalino rio Shimanto é atração para pescadores, caminhantes e campistas que exporam trilhos e as pacatas margens. O Yosakoi Matsuri é o maior festival anual em Kochi, reunindo cerca de 10 mil dançarinos para celebrar a vida, a colheita e a prosperidade. O papel de Tossa, produzido há mais de mil anos, preserva técnicas manuais, concebendo uma grande variedade de buashi. Pescado localmente, o bonito, parente do atum, é aqui servido no estilo tataki, apresentando-se com cor e sabor intensos.